Olha, uma mensagem de um suposto massacre em um colégio estadual de Curitiba provocou pânico entre pais e alunos. O boato logo se espalhou em grupos de WhatsApp dos pais dos alunos, que tiveram receio de mandar os seus filhos nesta quinta-feira para o colégio Jaime Canetti, no bairro Chaxim, em Curitiba. Segundo este professor, o recado que iria ocorrer um massacre teria sido inscrito no banheiro feminino. Parece mais um boato, não conseguimos ter a veracidade sobre essa pichação que aconteceu no banheiro do colégio. Mas foi bem impactante. Hoje, dos nossos 1.600 alunos, tivemos em torno de 300 no total dos dois turnos. Para a polícia e para o funcionário do colégio, tudo não deve passar de uma brincadeira, mas devem monitorar o caso de perto, seguindo as devidas precauções. Essa notícia se espalhou ontem mesmo e daí as crianças se espalharam entre elas, criou bastante medo, temor, os alunos menores acabaram chorando, ficando assustados com a situação. Mas, a princípio, está tudo tranquilo. Esperamos que seja só uma brincadeira de mau gosto dos alunos e não seja nada mais sério. Em nota, a direção da escola informa que todos os funcionários foram instruídos a tomar precauções necessárias em relação aos portões e pessoas com atitudes suspeitas ao redor aqui da instituição. A direção também informa que a patrulha escolar deve ficar de prontidão nos horários de entrada e saída dos alunos nos próximos dias.